Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Professor Eliseuda de língua portuguesa do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. Tudo bem? E aí pessoal, fizeram as atividades? Muito bem, é isso aí, quero que vocês continuem caprichando e por falar em atividades, tá? Quero aqui começar a aula falando do meu aluno do quinto ano A, Pedro Felipe. Cadê você? Vi as atividades no livro do Pedro Felipe e me emocionei, fiquei muito feliz em ver a letra dele super organizada. É isso aí, Pedro Felipe, é isso aí, pessoal do quinto ano, tem que continuar fazendo no capricho mesmo, tá bom? Não pode perder o foco não, a professora não vai estar lá passando na sua cadeira para ver, mas você vai fazer direitinho sim, para você, você merece, tá bom? É isso aí, tá? E agora vamos fazer a correção das atividades, tá bom? Depois falaremos do assunto do dia, todo dia tem, não é pessoal? Hoje não vai ser diferente. E na sequência das atividades, tá? Propostas para a aula de hoje, tá certo? Então vamos lá, correção, pegue o seu livro na página 22, livro 2, página 22, certo? E vamos lá. A segunda questão pede a você fazer o seguinte, o texto que você leu está organizado em parágrafos. Que texto? Que texto foi esse, professora? Que você leu em casa, que nós comentamos aqui na aula passada, do gênero textual, texto expositivo, lembram? E nós falamos do texto, sinais que falam, tá? Então é sobre esse texto, sinais que falam. Quantos parágrafos tem esse texto? Nós falamos aqui, mostrei aqui para vocês até a ideia, né, principal de cada um desses parágrafos, tá bom? Então o texto tem seis parágrafos, tá? Seis parágrafos. E aí a pergunta da letra B, há título em testítulos nesse texto? Sim, sim, nós vimos isso aqui também, sim, tem o título, sinais que falam e tem também dois em testítulos, que são o quê? Alfabeto datilológico e sinais em libras, tá bom? Aqui nós temos resposta da questão número um, ok? O texto está organizado em seis parágrafos e tem o título, sinais que falam e tem dois em testítulos, que são alfabeto datilológico e sinais em libras, tudo bem? Então vamos dar segmento à correção. Ainda na página 22, questão número 3, pede para você escrever o parágrafo correspondente a cada informação a seguir, o número do parágrafo, se é 2, se é 3, tá certo? Então vamos lá. No item A, explicação das diferentes línguas. Esta informação nós encontramos em que parágrafo do texto? Do texto, do texto, sinais que falam? Encontramos essa informação no segundo parágrafo, ok? Você coloca segundo parágrafo, então parágrafo 2, tá certo? Tudo bem? Então vamos continuar. Comunicação em diferentes linguagens. Onde podemos encontrar essa informação no texto? Em que parágrafo exatamente do texto? E essa informação é encontrada no primeiro parágrafo do texto. Primeiro parágrafo, parágrafo 1, tudo bem? Item C, apresentação de línguas de sinais e libras. Onde podemos encontrar essa informação aqui, parágrafo do texto? Podemos encontrar essa informação no quarto parágrafo. Quarto parágrafo, parágrafo 4, certo? Item B, apresentação do alfabeto datilológico. Onde eu posso encontrar essa informação no texto? No quinto parágrafo, tá? Ou parágrafo 5. Item E, conceituação de línguas orais. Podemos encontrar essa informação no terceiro parágrafo, ou parágrafo 3. E na letra F, exemplos de sinais em libras. Onde, em que parágrafo do texto encontramos essa informação? No sexto parágrafo, que é o último parágrafo. Último parágrafo, sexto parágrafo, ou parágrafo 6, tá certo? Vamos aqui agora repetir para você acompanhar aí a sequência, tá? No item A, a informação você encontra no segundo parágrafo. No item B, no primeiro parágrafo. No item C, quarto parágrafo. No item D, quinto parágrafo. No item E, terceiro parágrafo. E no item F, último, sexto parágrafo. Tá certo? Que é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos continuar com a correção agora, na página 23, questão de número 4, tá? Pede para você marcar as alternativas corretas de acordo com o texto, com o que você observou durante a leitura do texto, os sinais que falam. Vamos lá? Em cada parágrafo, foi apresentado um aspecto do tema. Verdade? Essa informação confere? É verdadeira? E podemos dizer que sim, verdade. Acabamos de corrigir a terceira questão e vimos que em cada parágrafo tem uma informação do texto, né? Informação mais detalhada, mais importante do texto. Então, essa informação confere, é verdade, você vai marcar no primeiro já, ok? Vamos para a segunda alternativa. A cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais específica para a mais ampla. Será que foi assim no texto? Não, pessoal. Foi o contrário, tá? Foi exposto, foi o contrário da informação mais ampla para a mais específica. Ou seja, da mais complexa para a mais simples, tá? Então, você não vai marcar a segunda alternativa, tá bom? Vamos para a terceira alternativa. A cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais ampla para a mais específica. Ah, professora, então agora sim, porque é o contrário da segunda alternativa. Se ela era falsa, aqui é verdadeira. Com certeza, você pensou certo, tá? E ela é verdadeira, tá bom? E a última. Em cada parágrafo, o tema foi desenvolvido sem critério de organização. Será que esse texto foi formado dessa forma, foi organizado assim, a estrutura dos parágrafos desse texto? Não, não é? Nós vimos também a questão número 3, que ajuda aqui também. Vimos que em cada parágrafo do texto tem a informação mais importante, que completa todo, fecha todo o texto. Seis parágrafos, tá certo? Então, essa informação não é verdadeira, não confere. Então, nesse caso, marcamos o quê? A primeira, em cada parágrafo foi apresentado um aspecto do tema. E marcamos também a terceira, que diz, a cada parágrafo, o tema foi exposto da informação mais ampla para a mais específica. Ou seja, da mais complexa para a mais simples, tá bom? Então, marcamos a primeira e a terceira, tudo bem? E vamos agora para a questão de número 5. Que informações são dadas após cada intêxtilo do texto? Nós vimos que tem dois, né? Essa questão, no seu livro, no meu, no seu, não tem espaço para responder. Mas eu acho importante, então você pode fazer embaixo, no cantinho qualquer, ou no caderno, tá? Essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Aí, as informações do primeiro intêxtilo são apresentadas, tá? Informações sobre o alfabeto, tá bom? E depois, no segundo, nós temos exemplos de uso de libras. Então, depois do primeiro intêxtilo, que informações nós temos? Depois do primeiro, olha aqui. São apresentadas informações sobre o alfabeto. E que informações depois do segundo intêxtilo? Nós temos isso aqui, tá bom? Presta atenção. Exemplos de uso de libras, ok? Então, façam no caderno ou no canto qualquer aí da página 23, tá? Procure o espaço que você vai encontrar. Vai dar certo, tá bom? Então, agora nós vamos para a questão de número 6, tá? Que tipos de imagem foram usados no texto? Nós vimos aqui que foram usadas bastante imagens nesse texto, tá? Que é um dos recursos que ajuda o leitor a entender melhor o texto. As explicações do texto, tá bom? Então, nós vimos, tá? Fotos, tá bom? Fotos, um quadro, tá? Com abecedário também, temos lá no texto. E ilustrações, tá? Então, no item A, que tipos de imagem foram usados no texto? Que texto? Sinais que falam. É sobre esse texto do gênero expositivo que nós estamos falando, não é isso? Então, foram usados exatamente fotos, um quadro com abecedário e também ilustrações, tá? No item B, o item B, para que servem essas imagens? Para que servem essas imagens no texto? Ajuda em que? Essas imagens servem para ajudar o leitor a entender o texto. Facilita o entendimento do texto, ok? Então, é isso aí. E vamos agora para a última questão, questão de número 7, tá? Temos aí um trecho do texto, vamos ver aí. Tudo isso falado com as mãos e com expressões faciais e corporais, tá? E a pergunta sobre esse trecho é a seguinte. Por que foram usadas aspas em falado? Por quê? Aspas o quê, professor? O que é isso? Há um sinal de pontuação, aspas. Porque falado não está usado, tá? Em seu sentido próprio. Quando ele diz no trecho, falado com as mãos, expressões faciais e corporais. Não está no seu sentido, tá? Próprio. Porque o corpo não fala, não é? E a face também não, tá? E aí não usa fala para se comunicar. Foi através de gestos, não é isso? Então, por isso, porque foi falado, porque falado, a palavra falado no trecho, não está usado em seu sentido próprio. Tá certo? Tá certo? Ok? Então, aqui terminamos a correção das atividades. Páginas 22 e 23. E agora? E agora nós vamos falar do conteúdo do dia, tá certo? Vamos falar sobre preposição e locução prepositiva, tá bom? Preposição é mais uma classe de palavras. Nós trabalhamos, a última foi pronome. Lembram? Ok. São dez classes de palavras. Essa que nós vamos trabalhar hoje é diferente do pronome, porque pronome é uma classe de palavra variável. Variável? O que é variável, professora? Nós falamos já aqui. É que sofre, tá? Flexão de gênero masculino e feminino e número singular e plural. Então, pronome entrou aí nessa categoria. Já a preposição de hoje não é uma classe de palavra variável. É invariável, ok? Então, não sofre essa flexão de gênero masculino e feminino e nem de número singular e plural. Tudo bem? Então, vamos agora prestar atenção, tá? Aqui no texto e observar as palavras destacadas, tá? Para a gente começar o estudo aí de pronome. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui o texto. Desde pequena, a menina quer esmalte de cor. Esmalte de cor. Observe esse de aí sublinhado, tá bom? Esmalte para pintar e pinta, pinta, pinta as unhas, pinta até os dedos. Espere, menina, ainda é cedo, tá? Observe aí as palavras de, para e até, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Essas palavras de, para e até, elas ligam, tá? Ligam duas outras palavras que se relacionam entre si. Ok? As palavras de, para e até. Ligam duas outras palavras que se relacionam entre si. Tudo bem até aí? Então, vamos continuar aqui. Olha aí, esmalte de cor, de, esmalte para pintar, para e pintar até os dedos, até. Pois bem, pessoal. De, para e até são preposições. E aí agora a gente pode formar um conceito, tá? Através dessa introdução que vimos aí no texto. A questão de ligar uma palavra com a outra, né? Estabelecendo todo um sentido, tá bom? Então, vamos lá. Fechar aqui no conceito. Preposição é uma palavra invariável, lembra quando a tia começou falando invariável, né? Que serve para ligar outras palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Eu quero que vocês, bem aqui, ó, nesse relação, preste atenção numa coisa. Relação de sentido, tá bom? De sentido entre elas, tá bom? E aí nós temos aqui um exemplo. Esmalte para pintar. Tirado lá do texto, quando nós começamos aqui. Para é uma preposição. Que dá a ideia de quê? Qual o sentido? O sentido desse para aqui nessa frase, aqui nessa expressão, é finalidade. Esmalte serve para quê? Para pintar. Então, esse para aqui é uma preposição que indica finalidade. É por isso que eu disse. Sentido, estabelecendo entre elas a relação de sentido. Não pode esquecer dessa palavra, tá bom? Tudo bem até aí? Então, vamos seguir em frente, tá? E aqui nós temos as principais preposições da língua portuguesa. Vamos lá? Até, ante, após, sem, entre, com, contra, de, a, perante, desde, em, para, sobre, sob, por, pé e trás. Tudo bem até aí? Então, vamos. Agora, nós iremos falar da locução prepositiva. Meu Deus, professora, dois assuntos num dia só. Não, não, não. Calma, calma, que não é, tá bom? Se locução prepositiva vem de quê? Prepositiva é de preposição. Então, tá tudo junto e misturado, tá certo? Então, não se preocupe, tá? Vai dar certo, tá bom? Então, vamos aqui à locução prepositiva, tá? A função de ligar palavras pode ser desempenhada por mais de uma palavra. Mais de uma palavra. Presta atenção. Tem-se, nesse caso, uma locução prepositiva. Ah, professora, já entendi. É fácil demais. Realmente, não é? Vem de prepositiva, vem de preposição. O mesmo sentido, tá? Da preposição. O que vai mudar aqui é que a preposição é escrita somente com uma palavra. E a locução prepositiva, não. Mais de uma, tá? Duas ou mais, tá? O sentido é o mesmo. Então, você sabe o que é a preposição? Consegue identificar o sentido dela? Vai fazer a mesma coisa aqui também com a locução prepositiva. Vai mandar bem nos dois casos, tá certo? Então, vamos continuar aqui, tá? E aqui nós temos alguns exemplos. Vejamos aqui os exemplos. A temperatura hoje deve estar abaixo de zero. Abaixo de é uma locução prepositiva, tá bom? E uma coisa que ajuda muito é que essas locuções, no final, elas finalizam sempre com uma preposição. Que você já estudou, né? Anterior, bem que no quadro, tá bom? Então, é fácil. E a maioria das palavras, das expressões, ou seja, das locuções prepositivas, termina com de. A maioria, mas não quer dizer que sejam todas, tá certo? Então, vamos continuar no segundo exemplo. Foi ao cinema em vez de ir para casa. Em vez de, três palavras aqui, corresponde uma locução prepositiva. Que também termina, finaliza ali com de. Tudo certo? Então, vamos continuar aqui, tá bom? Então, vamos ao conceito agora, né? Conseguimos fechar, formar o conceito da locução prepositiva já. Você já formou aí na sua cabeça que eu tenha certeza, tá? Locução prepositiva é o grupo de duas ou mais palavras que tem a função de preposição. Não é fácil? Não falei que é a mesma coisa, pessoal? Então, é isso aí. A mesma função da preposição. A diferença é que, como já falei antes, a preposição é formada por uma só palavra. E a locução prepositiva por mais de uma palavra, duas ou mais, tudo bem? Então, vamos continuar, tá? Conheça aqui algumas locuções prepositivas, tá certo? Vamos lá? Depois de, de acordo com, por causa de, além de, ao redor de, através de, abaixo de, atrás de, afim de, em vez de, a respeito de, por meio de. A professora, bem que a senhora falou, a maioria, todas aí, essas locuções terminam com a preposição de. Só tem uma exceção aqui, professora, que é o com. Só é isso. Não, tem outras mais, claro. Aqui é apenas algumas, né? Como eu coloquei ali em cima, tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. E eu quero, tá? Que vocês, tá bom? Façam o quê? Ah, responda as páginas, professora, eu já sei. Sim, tem páginas, sim. Mas, antes, eu quero pedir outra coisa. Eu queria que vocês transcrevessem para o caderno de língua portuguesa, tá? As informações aqui, nos slides, que não foram poucas, tá? O livro de vocês, pessoal, tem, claro que fala sobre preposição e locução prepositiva. Fala sim. Mas, muito, muito pouco mesmo. Olha, vejam, na página 24, vocês têm aqui um retângulo, né? Com informações mínimas, tá? E eu queria, eu queria não, eu quero mais, tá? Sempre quero mais de vocês, tá bom? E eu queria que vocês, então, transcrevessem as informações dos slides para o caderno de língua portuguesa, tá certo? Você vai ter mais fonte aí, né, para estudar, para a prova, tá bom? Para se informar, tá certo? Então, é isso. Obrigada, tá? E fique com Deus. Continue caprichando, claro, isso em primeiro lugar, tudo bem? Então, fiquem bem. Tchau. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto